O Nubia é visitado, e a galera da Japa Nubia aqui, e bom, só trazendo mais um vídeo pra vocês de Star Wars Battlefront, basicamente já virou uma série aqui no canal, mas enfim, eu gosto muito desse jogo, achei muito bom, estou jogando muito. Bom, desculpa pela falta de vídeos aí, é que eu estou passando uma fase ruim na escola, não que eu esteja ruim, é que está em fase de provas. Bom, mas agora acabou, acabou e eu vou voltar com tudo, hein. Bom, enfim, hoje nós vamos jogar Herói vs Vilões, que é um dos jogos mais legais, que eu acho, na minha opinião, opção, olha, na minha opinião, porque do lado do bem tem o Luke, a Leia e o Han Solo, e do lado do mal tem o Emperor Papatini, o Buffett e o Darth Vader. E daí tem alguns carinhas no meio, que você pode ser os carinhas ou os heróis, e jogar com os heróis é muito legal. Bom, vamos entrando aqui. Ih, entrei na partida ganhando já. Tá, ok, estou do lado do mal, estou do mal, vamos ver se eu vou começar com o herói. Ah não, estou do lado do bem, pera aqui. Por que estava escrito Vitória, então? Tá, essa eu não entendi, mas vamos lá. Olha lá, o Luke Skywalker, eu já vou começar no jogo. Ih, olha o lag, nossa. Nossa. Ih, ih, ai. Nossa, fiquei quieta agora. Tava matando aqui o Buffett de boço. Vamos continuar. Nossa, que lag. Não vai, acho que não vai dar pra ficar aqui. Bom, vamos ver. Aqui, ah não. Ai, sim. Ah não. Hum, hum, hum. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou pegar, vou pegar a vida. Não. Nossa, meu irmãozinho. Vai tomar 1. Nossa, já perdi muito feio. Muito feio, muito, 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 muito feio. Então, eu dou bem o lookout. eu tomei isso cara morri em dois segundos o Google o Google não foi só não funciona mais ou menos agora sou carinha a gente tenta soltar alguém por aqui ó morreu 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 a cara nossa 14 vida tem muito dano nele e não vou afetar só falta para partir look viva boa caramba agora só não só ela também é muito bom eu gosto bastante com ele pronto agora parou velho tá vendo que tem o que é muito bom e tem a umbrada que você é de um e tem só se segurar aqui ele tá vendo assistir os monstros aqui ó ó ó ó ó ó ó tira o tiro de sorte e pá toma me dá uma ombrada e morreu nossa e nem easy jogo muito falou falou valeu e o já tá me morreu, morreu, morreu tudo mantido, tudo mantido mas não importa, não importa vamos matar, vamos matar e o moço, para de tirar a minha, brigado bom, ganhamos, ganhamos acho que importa, nada mais importa vamos lá, começando a próxima, próxima, próxima 2x2, tá bem acirrado agora que acabou o lag acho que esses caras são todos brasileiros esses caras de lá são todos americanos e daí os caras, agora como o lag parou agora a gente tá jogando melhor sai da frente, Aníbal não, tá bom não deixa eu atirar nas pessoas nossa nossa, o que eu fiz? tá bom nossa, como é que o cara, ah, aqui não é buraco como é que o cara não caiu, eu completando meu raciocínio falei como é que o cara não, daí eu parei esse já era continue atacando ai tá aqui, tá aqui, tá aqui conseguimos herói ferido herói ferido porque comigo já é assim, tá ligado vou passar aqui tá de saca, né não, não vai passar não tá aqui, então vamos fazer o parkour pera, dá o solo de novo parkour boa quem que está atirando ah, mataram ah, não tá procurando mais pessoas ai, que, 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 filho da mãe pá na cara nossa, vai morrer, vai morrer vai morrer eu ganho do, 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 do bubafete nossa, nos tiros Tá com uma tira, tira, tira... Toma na sua face hahaha ganhei Não ganhou ainda? Finalmente a gente ganhou Nossa nossa está lhe grudando com o cara Vai 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 frente moço a gente dá um foguete inteligente o herói né mano que é mais nós sou muito burro bom enfim continuando aqui né a nossa na casa vai tomar tiro vai tomar tiro não matei matei eu matei o herói que importa nossa ele tá com muita pouca vida você tirou nele não sai daí moço boa aqui é o time rebelde boa rimei sem querer ainda vamos ver vamos ver como é que eu fiquei no final só aparecendo um pódio e não aparecendo pode caraca o cara matou 6 heróis achei que eu tinha ganho como maior número de heróis eliminados mas não acho que eu matei 4 4 a 5 bom mas o vídeo foi isso aí mesmo espero que tenham gostado mais uma vez aqui bairro que estava bairro forte no canal inscreva-se no canal deixou gostei no vídeo compartilhe para todo mundo para sua família amigo para todo mundo da escola conta pra direita compartilhe toda a sua escola compra para todo mundo seu trabalho dependendo da idade que você tem perdi o fôlego é mais alguma coisa que eu precisava falar não era só isso mesmo então é isso japanubi falando japanubi desligando